Olha só, nós estamos aqui com a Keila Ribeiro, que mora aqui na Travessa da Igreja, aqui no São Francisco. Keila, esse trabalho que agora está sendo retomado aqui a todo vapor aqui pela Secretaria de Infraestrutura. Como é que você avalia esse serviço aqui? Nota 10. Era o que vocês queriam realmente, esse trabalho que fosse realizado aqui? Com certeza. A espera é muito grande e a gente está sendo muito grande, está sendo prazeroso, no caso, esse traçamento. Vocês conversaram diretamente com o prefeito para solicitar esse trabalho? Com certeza, ele andou aqui umas vezes com o vereador e aí a gente deu a cobrada e depois no dia da inauguração das luzes a gente fez outra cobrada. Ah, foi iluminada aqui também, com iluminação em LED, né? Isso, isso. Legal. Esse piso aqui, você acha que é mais interessante do que o asfalto realmente? É, com certeza. Eu vi da Vila São José e gostei. E agora estou gostando mais ainda porque é no meu bairro. Agora é do seu bairro. Com certeza. Muito bem, muito obrigado. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.